Música 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 Youtube, hein? Acesse o Bismarco É, canal Vesco, Bismarco Jardineiro Se inscrevam lá galera, pô Tô precisando de inscrito Música Vamos ouvir uma pré eleição aqui Beleza? Todos me ouvindo? Sim Você vai aumentar o volume do microfone? Hehehehe Tá certo Vocês aí atrás, beleza? Muito bem É só uma, para enriquecer A questão da informação Esse córrego aqui é um dos Muitos córregos que tem aqui no Mestre Álvaro O Mestre Álvaro, prestem atenção A vocês, a arpa do Mestre Álvaro É muito rica em recursos hídricos Aqui no Mestre Álvaro Nós temos mais ou menos Nós temos aproximadamente 70 nascentes E tudo quanto é lugar do Mestre Álvaro Você acha água Correndo água dia e noite, noite e dia E essas águas Elas servem para abastecer as nossas lagoas Os nossos rios da serra E também os moradores aqui da APA Porque temos mais ou menos 100 a 120 famílias Que usufruem dessa água para beber Entre outras coisas E não se esqueçam também Prestem atenção, estão me ouvindo? Posso ouvir o amém? Brincadeira, tá? Essas águas também Estão ouvindo vozes Estão ouvindo vozes Essas águas também São cheias de animais Que só existe no Mestre Álvaro Tem dentro dessa região aqui Caraguejolas e principalmente um peixe chamado Cambeva Se você olhar no Google Cambeva vai aparecer Espécie em extinção Devido a destruição do seu hábito E aqui no Mestre Álvaro O que mais tem é Cambevas Nessas águas Que é o mini baguio Um peixe bem pequeno Que está em extinção no Brasil Está vendo a sua importância de você preservar De levar a educação ambiental Nove gerações É isso aí Porque sustentabilidade é isso O que você usufrui hoje Você está bebendo dessa água Dessa água Seus filhos e seus netos também Dê o mesmo direito De você beber Essa água Isso é sustentabilidade Beleza? Amém Cambeva Amém 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 Aí o cara ganhou um presente pro Alminê. Ai, que tempo isso. Então fazeu porque não apareceu no vídeo. É... De acordo com o meu amigo Júnior Nas, é de coração, tá? Universidade simples. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos vocês. Fala sério agora. Eu quero parabenizar a todos vocês, tá? Porque realmente vocês deram um show de vitalidade. Tá? Vocês me surpreenderam. Por que vocês tão rindo? Tô falando sério a minha cara de homem, sério. Vocês me surpreenderam e estão de parabéns, tá? Não reclamar do frio. Não reclamar do frio. Não reclamar do frio. Gostoso. Enfim. E toda vez que eu for fazer uma trilha noturna, vocês vão ser elite. Vocês vão ser elite. A nata. Vai vir ali a nata, é a nata. Entendeu? Agora vamos ao surfeio. Você vai falar a mesma coisa que o outro grupo. É surpresa, irmão. É surpresa, irmão. É surpresa, irmão. É surpresa. Foi patrocinado, irmão. Mas é de coração. É de coração. Tira um papelzinho aí. 200 anos de coração. Fugiu. 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 É bem? 33. 33. Que é o número da confirmação. 33. 33. Número da confirmação. Duas vezes. Washington. Eu sabia, pô. Eu sabia. Pronto. Fugiu. 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 Caramba. Era eu mesmo. Vamos ver seu prêmio, irmão. Opa. Não, mas com faca não. Pera aí, pai. Vocês vão ameaçar. Você já ganhou. Tem que dar um abraço. 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 Mas isso aí é filho de Esmarca, ó. É. Ninguém tinha foto, não? Tinha foto aí, ó. Tem que tirar foto aí, ó. Ô, ô, ô. Aí, ó. Nossa foto ali, ó. Tem a foto de novo. Eu sempre quis ter uma garrafinha dessa aí. Você quer atrás do nosso mascote, o que é o bugio, né? Ah, Junior. O nosso não, né? O seu, né? Eu quero o bugio. Tá, ó. Caraca. Eu sou de pressa. Um macaco folha. Opa, ó. Esses, o rodal tá devagar, hein? Um macaco a ver He gastam morativo. Um macaco aлавaí com o bugio . Um macaco. Um macaco a verizer, ó. Um macaco? Um macaco a ver? Um macaco a ver com as gam differentiation. Um macaco publicada, ó Woody, ó t Abdullah, ó Tudel, wzOvaёр. A gente typica confortável e com aquele microfone. Também parle數逃 papel Bradley principal. Um macaco a ver F quá! Um macaco a vergonhante. Se inscreva. Se inscreva.